Todos nós temos os nossos sonhos. Sonhar é maneiro. Saiba que você sempre será o tamanho dos seus sonhos. Se você sonhar pequeno, vai ter coisas pequenas. Se você sonhar grande, você vai ter a desejo, a motivação de tentar correr atrás. Aqui nessa terra, nesse mundo que nós vivemos, a gente às vezes tem sonhos. Sonhos na questão pessoal, profissional, familiar. Pessoas têm sonho de constituir uma família, ter filhos, como serão as coisas. Sonhos nas mais variadas áreas. Mas existe um sonho que a gente tenta conquistar aqui nessa terra que jamais conseguiremos. A gente não vai conseguir nessa terra aqui não ter tristeza, chorar por alguma coisa ruim que aconteceu, sentir a dor de uma pessoa que te enganou, um negócio que você fez, uma perda que você teve. E aí nós precisamos pensar o seguinte, o sonho se torna realidade quando eu, que entreguei a minha vida a Jesus Cristo, me encontrar com ele nos céus. Aí ali o nosso sonho se tornará realidade, porque diz o texto de Apocalipse 21.4, quando você chega lá, ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Era uma galera que era martirizada. Uma pessoa que era jogada no circo máximo aos leões, né? No momento em que é escrito esse livro. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Esse é o desejo. O grande sonho que se torna realidade é quando nós estivermos com o Senhor nos céus. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a gente vai sentir dor, vai sentir tristeza. Por isso que você precisa estar absolutamente conectado com Deus, para que você possa sentir dele o preenchimento do vazio que a dor, a ausência de alguém gera no seu coração. Só ele pode preencher esse vazio. Dizem que Jesus é do tamanho do vazio do teu coração. Coloque Jesus aí, que ele vai resolver tudo.